A Mandinha te dá muito presente, eu vou brigar com a Mandinha Ah não, canetinha não Pra pintar não Eu vou brigar com a Mandinha Não Por que? Você gosta dela? Então manda beijinho pra ela E agradece, né? Olha Ah não mãe Batom não, Mandinha Você ganhou batom Não, o pai não quer Você gostou? E cadê a bonequinha? Dá um beijinho na bonequinha Outro batom você ganhou? Não, chega de batom, Mandinha Dá um beijinho na bonequinha e vai guardar Olha aqui, que linda a princesa Agradece a Mandinha que eu vou mandar pra ela Fala, oi Mandinha, obrigado pelos presentinhos Olha aqui, fala com a Mandinha Uma coroa igual a sua Fala com a Mandinha Lorena Você vai maquiar ela? Então manda um beijo pra Mandinha que eu vou desligar Tem mais presente pra você Tchau 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 Tchau